Faz um tempinho já que ele tá usando. O meu frango escorregou de novo. Escorregou na maionese. Olha o menor, volta o meu menor. Bota aqui, ó. Block Dash, velho. Block Dash. Chegou a hora de vocês representarem. Quero ver se o clã é forte mesmo, viu, mano? Olha o Sazon, olha. É o Sazon, né, o frango? É. Já, eu zerei. Já estou feliz que eu zerei o Block Dash. Eu não quero nem zere isso daqui, cara. Eu quase zerei hoje. Eu quase zerei. Eu fiquei 40 segundos da última vez. Faltou só um pouquinho, mano. Faltam só 5 minutos, né? É, só 5 minutos e 20 segundos. Quase 9. Caraca, atravessando o Block assim, vale o menor? Que é isso? Já faltam 5 minutos, né, gente? Tá ligado? As novas burlas aí, o menor, atravessando o Block. Atravessou o Block, pega a burla, pega a burla. Sai, pega a burla aí, ó. As burlas, pô. É, ó, as burlas, né, filho? Caraca. Sazon. O Sazon passou voando ali, velho. Cadê ele? Tá aqui, né? Chega a burla. Chega e ficou zonzo. Cenas fortes, ainda dá uma rodadinha, ó. Xiu, os caras quebraram tudo, velho. Caraca, os caras quebraram tudo. Caiu nenhum, nenhum, ó. Falando certo, viu? Caiu nenhum ainda. É, eu fiz um monte de raseira, mas salvou um pouquinho. Ainda bem que quebraram. Sazon quebrou ali, mas junto com o Block, quebrou a perna do menor ali. Ele quebrou duas canelas. Quebrou a perna do menor. Só caiu um, velho. Dois. Caiu dois agora. Confio, hein, confio. Bora aqui, bora dá-lhe que dá ali. Confio, confio, confio. Tem três nossa ainda, né? Confio. Tem três nossa ainda, né? Acho que tá. E dois deles, ó. O robôzinho e esse carinha aqui que vai cair agora. O carinha caiu, hein? Não sequei o cara não, viu? Foi sem querer. Tem um argentino. Ixi, o Matrix foi direto na parede ali, mano. Eu vi só ali queimando ali. Os caras tão quebrando tudo. Caraca, velho. O menor foi lá pro outro lado, velho. E jogaram pro lado, cara. Ixi, agora só o Sazon, hein? Dois contra um. Eita, penga. Dois contra a cocotinha. Esses caras tão quebrando todos os blocos. Morre, Gê. Morre aí, Gê. Morre aí. Não, representa esse Sazon. Morra aí, Gê. Morre aí. Ó, só no passinho do Romano. Bora, Gê. Vamos dar uns blocos e medanhas agora, viu? Ó. Tuts, 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 tuts. Eu já ganhei, eu mudo meu nome pra INS e Sazon. Uma vez, uma vez, eu já tava no Block Dash, aí nós tava tipo, pode funcionar uns 3 minutos. Aí, tipo, ele morreu, porque ele morreu do jeito mais possível, mano. Como é que tu dá esses 360, mano, no computador? Eu não consigo, não, velho. Tem que treinar meus dedinhos, mano. Treina meus dedinhos. Eu só consegui pra frente e pra trás, e mal. Caiu, hein? Caiu, agora, 1x1. Eita, que o negócio tá insano. X1, insano, hein, dos dois. Bora que bora. Dá liquidado. Gê, vai morrer, Gê, vai morrer. Confia, confia, confia. Zerando o Block Dash, o mito, a cocota. Eu disse que essa skin dava sorte, velho. Eu falei, você não quis me escutar. Mentira, velho. Caraca, o cara passou no fino do fino, velho. Quase que ele não passava, hein. Ele quebra, mas quebra a canela do cara, não sei como. Opa, não. Vai ser um trato que vou zerar. Caraca, que mito. Mito agora, velho, mito agora. O que é isso que não foi? Mano, vai gerar. O cara quebrou em cima ali, quebrou errado. Ele passou pro outro lado. Senas Fortes, x1, insano. Partiu o robôzinho. O franguinho quebrou embaixo. E agora, hein? Quebrou em cima. Quebrou tudo, quebrou tudo. Ele quebra tudo pra não. Foi desumilde o Sazão, velho. Que isso. Olha aí, que senas fortes. Olha o outro zicano, olha o outro zicano. Zerão, mano. Zerão. Caraca, ele só quebra o bloco com a canela dos outros, velho. Ele não consegue abraçar o bloco. Como é que zerou? É agora, hein? Momento decisivo. Ele bateu. Olha só. Ele vai cair. Mentira, eu não acredito. E o Sazão ganhou. Respeita. Cadê a dancinha pra ele, velho? Não zerou. Não zerou. Olha aí, olha aí, ó. Dancinha especial para o Sazão, velho. Respeita. Olha aí. Você já vai cair. Obrigado.